Eu estou maravilhada aqui, é igual a irmã disse, não parece um presídio, mas está parecendo uma congregação da Assembleia, aquelas bem animadas e fervorosas. Eu quero ouvir um glória a Deus para Jesus aí. Eu quero dizer para você que quem sabe o inimigo tentou de todas as formas te acusar, te lembrar o teu pecado e dizer para você que não tem mais jeito, que é o fim. Eu quero te apresentar Jesus. Jesus está aqui nesta tarde e a música que eu vou cantar, o louvor que eu vou cantar nesta tarde, o título é Começo de um Fim. Aos olhos humanos é o fim, não tem mais jeito para você, mas para o Senhor Jesus é o começo de uma nova história. Você acredita assim? Adore o Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Adore o Senhor. Mesmo em minha luta, essa dificuldade. Oh, Jesus, te vejo andando, cabisbaixo desse jeito. A alegria já se foi do coração. Te perguntei o porquê de tanto sofrimento. Me respondeu a forte luta, me jogou nesta prisão. E em tua face, te lançaram teu pecado. Foste julgado e o perdão não recebeu. Lágrimas quentes já jorraram do teu rosto. Perdeste tudo e a esperança já morreu. Mas eu quero lembrar, quero lembrar-te da mulher surpreendida. O próprio erro era o começo de um fim. Mas na presença do que tem toda a justiça. Olha o que acontece. Foi colocado e diante dele se prostrou. Olha que coisa linda. E ele escrevendo na areia, assim falou. Pode atirar a pedra aquele que nunca pecou. E o mal se retiraram. E o mestre então falou. Onde estão os teus acusadores, mulher? Ninguém te contemou. Ninguém pode te tocar. Deus está em sua frente. Se quiser te prender, ele quebra as correntes. O passado não importa quantas vezes você errou. Os seus acusadores, onde eles estão? Se Jesus te perdoou. Aleluia! Quanto sei que o perdão de Jesus aqui nesta tarde. Muitas vezes somos acusados como esta mulher. Mas o sangue de Jesus está aqui nesta tarde. Para derramar sobre a sua vida. E dizer que você é mais que vencedor. Aleluia! Ninguém pode te tocar. Deus está em sua frente. Se quiserem te prender. Olha o que ele faz. Ele quebra as correntes. Ninguém pode te tocar. Deus está em sua frente. Se quiserem te prender. Jesus está quebrando correntes. Muitos alvará saindo aqui nesta tarde. O passado não importa quantas vezes você errou. Seus acusadores, onde estão? Se Jesus te perdoou. Aleluia! Nesta tarde você é livre. Você é livre para adorar ao Senhor Jesus. Nós somos livres para adorar ao Senhor Jesus nesta tarde. Para isso veio o Filho de Deus. Para tirar o pecado que há no mundo. Eu hoje estou liberta. Vocês estão libertos. Não há condenação para você. Não há quem possa se acusar. Nós estamos livres. Somos livres. Oh, aleluia! Não há condenação para você. Não há condenação. 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 Oh, agora é o Senhor Jesus! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Peste com Deus!